Como lavar a mangueira e a central da Enia rouba e errigiu um ele só com algodão. Primeiro coloco água e detergente dentro. Corto o algodão para passar apertado quando for assopra. Agora só assopra bem até sair do outro lado. Repita isso umas duas vezes. O algodão sai bem amarelo. No final fica muito amarelo. Faça isso na stem e na down stem. Essas são as principais partes e elas acabam descendo. Muita sujeira. Gruda muito melaço e cinza, formando uma crosta. Na parte do respiro, também pode estar fazendo a limpeza. Só diminuir os tamanhos das bolinhas de algodão. E assim que fica no final os algodão. Vou ensinar.